Olá, amigos do Board Game, bem-vindos mais uma vez a mais uma postagem, mais um vídeo do nosso canal da BGG2 Board Game Guará 2 Brasília DF. Aqui é o Daniel Vasconcelos e eu vou hoje fazer para vocês o unboxing desse joguinho aqui, Suburbia, joguinho do Ted Alpak, Viva na Cidade de Amanhã, hoje, né? Então, ele é um joguinho que você... ele é feito para se jogar solo também, de 1 a 4 jogadores, duração média de 90 minutos e idade recomendada a partir de 8 anos de idade, tá? Vencedor do Mensa Select, jogo americano da Bezier Games e ele tem algumas mecânicas bem interessantes. Ele é um jogo de estratégia, né? E ele tem também como objetivos a construção de cidades e a gestão econômica. E as mecânicas dele é de, basicamente, drafting de cartas, alocação de peças, né? O tile placement, como vocês estão vendo aqui. Se você jogou SimCity, ainda joga SimCity, esse jogo é para você, tá? Eu fiquei fascinado por ele, eu vi um colega aqui em Brasília com ele para a venda e eu resolvi e adquiri para mim uma cópia e agora trouxe aqui para fazer o unboxing dele. É isso aí, lindão, caixa muito bonita. Obviamente, a proposta dele é ser mais simples que esses jogos cheios de gráficos intrincados e não é uma obra de arte, não é uma obra-prima onde você vai encher os olhos do gráfico maravilhoso, mas eu acho que esse é um tipo de jogo onde a inteligência, a estratégia, a sensação de você ver a cidade crescendo, acontecendo, eu acho que isso que é o grande barato desse jogo. Tá aí, ó, ele, linda caixinha. Eu gosto de falar da qualidade dela, papelzinho grosso, rígido. Temos aqui algumas pecinhas, depois no review dele eu vou falar, ó, já tem os... Olha que legal isso daqui, ó. Empresas brasileiras, aprendam isso, por favor. Ziplocks, um, oito, nove saquinhos ziplocks para fazer a nossa alegria. Vamos ver o dez, né, acho que caiu o outro ali, tá do lado aqui. O manualzinho dele, ó. Planeje, construa e desenvolva uma pequena cidade até uma metrópolis maior, né. Use talha de construção para adicionar áreas residenciais, comerciais, cívicas e industriais, assim como pontos especiais de interesse, que provém benefícios e dão vantagens dos recursos localizados nas proximidades. Tá? Um pouquinho das regras aqui, como vai acontecer, ó. Como que vai ser feito, o que acontece com cada peça, uma descrição de cada peça, ó. Tem bastante coisa acontecendo aqui. Então você tem um livreto de duas páginas, ó. Objetivos, Tyler de Objetivo, mais dez de população, controlador de tráfego aéreo, mais vinte, o menor em número de cidades, vai ser Tyler Capitalista. Então esse aqui também tem objetivos secundários a serem atingidos, que eu imagino que também torne um jogo bem divertido. Mais um livretinho com duas páginas, explicando. Esse aqui é a base do seu jogo. Olha só. Já vou chegar lá. Você vai encaixando os tiles da cidade aqui, tá vendo? Esse é o quadro de pontuação, como que vai sendo alocado. Mais algumas regrinhas aqui. O grande barato desse jogo, que me interessou muito, pra quem tem filhos pequenos, ou pra quem tem amigos, família, que não são heavy gamers, né, não gostam daqueles jogos cheios de decisões, cálculos, intrincados, take that, e traidor. Esse é um jogo muito legal. Olha aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês, só que eu posso cortar. Ok. Então, ó. Uma cartela, ó. Grossa. Onde tem os tiles que vão ser destacados aqui. Então, ó. Moedinhas. Aqueles tiles de objetivo, ó. Engenheiro civil, quem tiver mais área cívica, quem tiver mais área comercial. Parte de trás aqui. Objetivo. Moedinhas. Área residencial. Subúrbios, subúrbios. Mobile home community. Por aí vai. Mais moedinhas, né. Atrás aqui, ó. Vocês veem as cartinhas de objetivo. Áreas industriais. A fábrica pesada. Freeway, né. Aquelas autoestradas gigantescas. Aeroporto municipal. Aeroporto municipal. Área comercial. Também muito parecida. Lojinha de conveniência. Restaurante fast food. Aqui são as regrinhas, olha. Quando colocar um talho. Tem aqui os custos. O que fazer. Sempre pra cima. Pague os custos. Tá? Instruções. O que fazer no seu turno. Não sei do que se trata ainda. Provavelmente isso aqui é como se fosse a frente de um edifício. É um adesivo, tá. Ah, tem mais coisa. Mais uma caixinha de... Mais uma seção de cartelas. Vamos lá. Olha só que legal. Aqui são as bases, ó. Aqui é onde começa o jogo de cada pessoa. Então você vai localizando os tiles aqui. E a sua cidade vai crescendo, tá. Isso aqui é mais uma área de serviços. A botica, hotel, concessionária de carros, resort. Né? Tem aqui a parte do verso dele. Ah, aqui já vem as moedinhas de valor maior. De 5 e de 10 também. Área, mais uma vez, residencial, condomínio, apartamentos. Aeroporto doméstico, depósito. Mais uma cartinha. Mais uma base aqui do jogador. As entradas, né? Seu dinheiro que entra e a sua reputação. Ela vai subindo e vai de menos 5 até 15. Mais um jogador. Jogador preto agora. Mais moedinhas. Mais cartinhas. Aqui, ó. Tem esse... Esse title aqui. Também, ó. Isso aqui também é destacável. Vai ficar alguns triângulos aqui. Essas partes não são, mas os triângulos sim. E o quadro de pontuação. Tudo muito bem feito. Tudo muito bonito. Pessoal, esse é o unboxing. Espero que vocês tenham gostado. Então, aproveitando, a gente está com uma parceria com a Bravo Jogos. Se vocês entrarem na Bravo Jogos para compras de qualquer jogo, digitando o código BGG, em letras maiúsculas, 2 e o número 2. Então, BGG2, tudo junto, maiúsculo. Vocês vão ter um desconto adicional de 5% nas suas compras. Deem preferência lá para a Bravo Jogos. Está começando essa parceria com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o nosso vídeo, compartilhem. A gente também vai disponibilizar ele no portal da Ludopedia. Para que mais gente também possa conhecer esse jogo tão legal. Certinho? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Pela oportunidade de estar fazendo esse unboxing para vocês. Tudo de bom. Abração. Até mais. Tchau, tchau.